Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, vim trazer para vocês os melhores descontos, as melhores ofertas, os melhores cupons do Mercado Livre atualizado para você. Inclusive, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial do Mercado Livre. Então, todos os meses, pessoal, você tem acesso a uma lista de cupons, de descontos, de ofertas do Mercado Livre atualizado para você comprar no Mercado Livre mais barato. Lembrando que agora estamos no mês de abril de 2023 e se você ficar comigo até o final do vídeo, no final desse vídeo, vou te entregar um bônus de 4 sites, 4 lojas da internet que estão te dando ótimos cupons, ótimos descontos e são lojas parecidas com o Mercado Livre. Você consegue ótimos descontos, ótimos cupons nessas lojas também. Então, fica comigo até o final. Beleza, galera? Então, para você pegar os descontos, as ofertas, os cupons atualizados do Mercado Livre, agora, no mês de abril, você deve estar utilizando o site parceiro do Mercado Livre, que é o Cuponomia. Cuponomia, galera, é um site de cupom de desconto que tem uma parceria com o Mercado Livre. Então, todos os meses, aqui no Cuponomia, você tem acesso a uma lista de cupons, de descontos, de ofertas atualizadas para você no Mercado Livre. Vou te mostrar como é que você resgata os teus cupons, as tuas ofertas. É bem fácil, tá, pessoal? Todos os meses, essa lista de cupons e de ofertas do Mercado Livre é atualizado. Inclusive, eu vou deixar para vocês o link dos cupons do Mercado Livre, dos descontos, das ofertas atualizadas. Aqui na descrição do vídeo, pessoal, está o link do Cuponomia e também aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado. Quando você clicar nesse link, você vai cair aqui, pessoal, tá? Para a página inicial do Cuponomia e vai pedir para você fazer um cadastro no Cuponomia. Então, você coloca seu e-mail, coloca sua senha, aí você vem aqui em Pesquise, Pesquise a loja, Pesquisar loja. Você clica aqui e digita Mercado Livre. E aqui você clica em Mercado Livre e você já vai ter acesso a essa lista de cupons e desconto do Mercado Livre atualizado. Agora para o mês de abril. Beleza, galera? Então, agora no mês de abril, nós temos acesso a várias promoções, várias ofertas. Detalhe, essa lista de cupons e descontos do Mercado Livre foi atualizado pela última vez, dia 18 de abril de 2023. Hoje, galera, é dia 19. Então, ontem foi a última atualização dessa lista de cupons do Mercado Livre aqui no Cuponomia. Tá, galera? Então, olha só, como é que você pega os teus cupons? Vou te mostrar agora. Por exemplo, temos acesso a cupons agora de R$20,00 de desconto. Tem cupom de R$50,00. Tem cupom de R$100,00, galera. R$100,00 de desconto em vários produtos. 400 pessoas pegaram esse desconto hoje, tá? Tem aqui acesso a ofertas também, como por exemplo, deixa eu rolar aqui para baixo, pessoal. É muito desconto, é muita promoção, tá? Por exemplo, aqui, galera. 40% off. Além dos cupons, você tem acesso também a ofertas, descontos aplicados nos produtos. Então, ofertas do dia. Aproveite desconto de até 40%. Nessa oferta, eu tenho acesso a uma lista de produtos que é a promoção. Oferta do dia. Que são descontos aplicados aos produtos, tá? Então, suponhamos, se eu quero esse desconto, eu clico em ver desconto. O cupom na minha vai me redirecionar para o site oficial do Mercado Livre. E aqui eu tenho acesso a uma lista, pessoal, com 10 mil produtos. Com descontos da oferta do dia. Que são promoções do dia, descontos aplicados diretamente nos produtos. Por exemplo, esse notebook, galera, está com o selinho oferta do dia. Então, se eu clicar no produto, veja que o preço original desse notebook, que é o notebook Lenovo Ryzen 7, muito top, com 256 GB. O preço original desse notebook é R$ 4.599. E com o desconto da oferta do dia aplicada ao produto com a promoção que nós resgatamos de 40% da oferta do dia pelo cupom na minha para o Mercado Livre, de R$ 4.599, você vai pagar por R$ 2.849, tá, galera? Isso são aqui, olha, no produto, 38% de desconto aplicado, tá, galera? Então, no máximo, você ganha até 40%. Aqui é 38% de desconto. Então, de R$ 4.599, você vai pagar R$ 2.849, beleza, galera? E são lojas extremamente confiáveis, tá? Essas lojas parceiras aqui das promoções do Cuponomia com o Mercado Livre. Então, você pode pegar também aqui, galera, cupom, né? Como é que você pega teu cupom? Então, clica em ver cupom, o Cuponomia aqui, ó, eu peguei um cupom de R$ 20, né, galera? O Cuponomia vai te dar acesso ao cupom e você vem aqui e clica em copiar e ir para a loja. Você copia o cupom agora do Cuponomia e já te joga para a loja, para a oferta que você pode estar utilizando o cupom. Então, esse é o cupom que te dá R$ 20,00 em produtos do Flamengo, tá? Então, todos esses produtos, você pode utilizar esse cupom, colar no teu carrinho que você vai ganhar R$ 20,00 de desconto em produtos do Flamengo, tá, galera? E você consegue esses cupons para diversas categorias de produtos. Eletrodomésticos, eletrônicos, moda, beleza, cosméticos, tudo que você imaginar, automotivo, muita coisa bacana, tá, galera? E eu prometi, galera, para você que ficasse comigo até o final do vídeo, que no final do vídeo te entregaria um bônus com 4 sites, 4 lojas da internet que também estão te dando ótimos descontos, ótimos cupons. Você pode comprar nessas lojas mais barato também, com desconto, com cupom, com promoção. Então, antes de te mostrar essas lojas bônus, esses cupons bônus, eu vou lembrar você que os cupons, os descontos, as ofertas do Mercado Livre atualizado estão aqui na descrição do vídeo e também aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado, o link do Cuponomia. É só clicar no link, se cadastrar no Cuponomia e procurar pelo Mercado Livre para você ter acesso à lista de cupons atualizados de ofertas de promoções do Mercado Livre agora para o mês de abril de 2023. Beleza, pessoal? Certo? Show? Beleza, então. 4 lojas de bônus para você. Vou deixar o link desses cupons de desconto dessas lojas bônus aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado, beleza? Primeiro site bônus é o site das Casas Bahia. Cupom 99 tem uma parceria com as Casas Bahia. Na verdade, pessoal, agora eu estou te mostrando o Cupom 99, tá? Os cupons aqui do Mercado Livre você pega pelo Cuponomia, tá, galera? E essas lojas bônus é pelo Cupom 99, que também é um site de cupom de desconto, tá? Que te dá ótimos descontos, ótimos cupons aqui, ótimos descontos, ótimas promoções aqui na internet, em várias lojas da internet. Então, Cupom 99 é um site de cupom de desconto que tem uma parceria com as Casas Bahia. Então, você consegue vários cupons de 50%, 40%, 20%, frete grátis em vários produtos aqui nas Casas Bahia. E agora, para o mês de abril de 2023, o link desses cupons, desses descontos das Casas Bahia estão aqui no comentário fixado. Segundo site bônus é o site da Amazon. Cupom 99 tem uma parceria com a Amazon também. E você consegue acesso à loja de cupons da Amazon com até 50% de desconto, tá, galera? Em vários tipos de categorias de produto. Agora também no mês de abril, tá? De 2003. Terceira loja bônus é a loja da Kabum. Cupom 99 tem uma parceria com a Kabum. E você consegue acesso a uma lista de produtos de tecnologia e games com até 45% de desconto na Kabum. Agora no mês de abril de 2023, em parceria com o Cupom 99. Tem cupom de 100 reais, cupom de 5% em vários produtos e categorias. Muito bacana. Quer cupom para a Kabum, quer desconto na Kabum, utiliza o Cupom 99. Tem ótimas promoções para a Kabum. Último site bônus é o site da Electrolux. O Cupom 99 é um site de cupom de desconto que tem uma parceria com a Electrolux. E você consegue ótimos descontos na Electrolux. Tem cupom de até mil reais de desconto. Ofertas com até 49% de desconto na Electrolux. Então você compra eletrodomésticos, eletroportáteis mais barato na oferta, na promoção. Se você está precisando, por exemplo, de uma geladeira, um eletrodoméstico mais barato. Utiliza aqui os cupons, as ofertas do Cupom 99 em parceria com a Electrolux. Você vai economizar muito dinheiro. Beleza, galera? Então eu vou deixar para você também, aqui na descrição do vídeo, além dos cupons, dos descontos, das ofertas do Mercado Livre. Vou deixar para você aqui na descrição do vídeo também, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom 99. Cupom 99 é um site de cupom de desconto, pessoal. Que tem grupos no WhatsApp e no Telegram. Então você consegue entrar dentro desses grupos aqui na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Aqui na descrição do vídeo estão esses grupos, no caso do WhatsApp, Telegram do Cupom 99. Dentro desses grupos são publicados diariamente os melhores cupons de desconto da internet para várias lojas da internet, tá? Então se você quer acesso a cupons, ofertas, promoções diárias, tá galera? Você consegue esses cupons para várias lojas da internet, são quase mil lojas que você consegue cupom, consegue oferta, consegue promoção, nesses grupos de WhatsApp e Telegram na descrição do vídeo. Beleza galera, show! Certo? Então basicamente galera, esse aqui é o vídeo. Lembrando, os cupons do Mercado Livre atualizados, os descontos das ofertas estão aqui na descrição do vídeo. E os grupos do WhatsApp e Telegram na descrição do vídeo também. Certo galera? Então basicamente isso aqui é o vídeo. Eu espero de coração, pessoal, que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso vai estar ajudando bastante. Certo? Qualquer dúvida que você tenha relacionado ao vídeo, se você não entendeu como é que usa um cupom, se você não entendeu alguma oferta, se você tem alguma dúvida sobre o Mercado Livre, sobre qualquer outra loja ou sobre qualquer outra pergunta que você queira fazer, pode comentar aqui abaixo nos comentários. Vou estar te respondendo na medida do possível. Porque eu recebo muitos comentários, às vezes eu não consigo responder todo mundo. Então na medida do possível vou respondendo vocês. Certo galera? Então volta a dizer, eu espero realmente de coração que eu tenha te ajudado. Já deixa o like, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com teus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! E tamo junto! E tamo junto! E tamo junto!